Não é negrita, se ela está lendo pela cunhita E a negra, me sei, já não sabe o que fazer Eu sei, você nem pensou em se arrepender daquela dança Então, segui calado, olho no olho, beijo acanhado E o seu caminho é um carnaval, o meu não é um só, é um só Vai lá Aquela linha de cor de laranja é o quê, hein? Pra dividir. Pra dividir o quê? Minha área de trabalho é a dela. Tá ficando impossível pra mim O que você precisa? Um pouco mais de espaço Quando é que a gente vai ver alguma coisa sua? Tá perguntando como amigo ou como crítico? Um pouco dos dois Bom, pro crítico eu diria que tô fazendo uma coisa incrível Pro amigo Pro amigo eu diria que eu não tenho a mais pálida ideia do que eu tô fazendo O que você fez hoje? Tava esperando um pensamento chegar Chegou? Sim É bonito? Não Não Legenda Adriana Zanotto